Rai Lucão e o Sonzão, isso filme pretão Elas na carroceria, bate a bunda no chão Rai Lucão e o Sonzão, isso filme pretão Elas na carroceria Dentro da Rai Luz, ela movimenta no pedido Tuts, Tuts, vidro embaçando, ela reossando na filéla O pau torando e eu pegando ela O pau torando Dentro da Rai Luz, ela movimenta no pedido Tuts, Tuts, vidro embaçando, ela reossando na filéla O pau torando e eu pegando ela O pau torando Dentro da Rai Luz Ele fez o balcão do bará E pra você não esquecer Rai Lucão e o Sonzão, isso filme pretão Elas na carroceria, bate a bunda no chão Rai Lucão e o Sonzão, isso filme pretão E elas na carroceria Dentro da Rai Luz, ela movimenta no pedido Tuts, Tuts, vidro embaçando, ela reossando na filéla O pau torando e eu pegando ela